Galera do Youtube, a cruzeta de moedor de carne agora passo a passo Lixa de metal na plataforma de vidro Lixa de metal Plataforma de vidro, lixa de metal 280 A cruzeta, que são duas partes a afiação dela E o imã, viu? Eu coloco o imã na cruzeta Tem que ficar plano essas partes aqui Tem que ficar plano Essa parte que está brilhosinha, que eu já fiz até um pré-polimento Tem que ficar plano Vamos lá, a posição é essa Na lixa 280 de metal Até ficar plano, 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 plano Certo? Até ficar plano Dá mais ou menos um minuto ou dois minutos de lixamento Aqui eu estou lixando, vou lixar menos Porque eu já dei uma pré-lixada Para adiantar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo Aí, quando estiver bem plano Aí você vai para a segunda fase Que é a afiação dessa parte aqui Essa parte aqui São quatro partes que tem que afiar Essa daqui, essa daqui Essa daqui E essa daqui Das quatro hélice da cruzeta Tem que fazer essas partes aqui Essas partes aqui são feitas no rebolo Viu? Vamos lá para o rebolo Olha galera Aqui tem que refazer Essa parte aqui Essa parte aqui tem que refazer no rebolo Vamos lá Ver se dá certo aqui Ó Tem que refazer essa parte aqui Tem que refazer essa quinazinha aqui Ficar cortando Ó Essa quinazinha aqui Tem que refazer no rebolo Ó Essa quinazinha tem que ficar bem cortante Beleza? Tá vendo? Ó Beleza Tchau Tchau Tchau